O seu nome? Betty Betty, qual é o seu nome completo? Betty Paul Você veio com quem aqui, Betty? Eu vim com minha filha, meu namorado, eu vim com ele e com o meu Gênero Oi, Gênero Oi, Gênero Oi, ele é meu Gênero Oi, que tal o seu Gênero? Que que é o seu Gênero? Meu Gênero Ai, que bonitinho Que bem E o seu nome? Ai, que bonitinho que eu falo Tem um lugar aqui, vamos passar só ele pra lá É, vem cá Só antes, qual é o seu nome? Guilherme Guilherme, só passar ali pra ponta, Guilherme Desculpa, qual é o seu nome? Rafael, Rafael Que bonitinho afetiva Ela é minha mãe Deu pra perceber É, me mandei Tá o mãe e a filha, né? É, afetida, né? E aí? O quê? Você viu a sua mãe mesmo? Ah, um pouco Ela se imitando agora É noiva Tu tá imitando ela? Não, não Tá assim Tá assim Marcos, tá cansado Ele é seu namorado? Ele é seu namorado? Ele é o noivo É o noivo delas? É, com o Gênero Você é o cara, hein, eu Manda um beijo pra ele, te amo Te amo Você também ama seu gênero? Certeza Agora Seu nome? Michel Como, desculpa? Michel Michel, né? Michel, bem-vindos Ah, vamos continuar aqui É o Gênero É o Gênero Foi o Gênero Filhiscão Você? Olha a cara dela Impressão Aconteceu alguma coisa aqui? Eu não senti nada E você? Não? Mas... Como é que você sentiu? Uma pergunta pra noiva dele Vê o que que ela acha disso É... O que que tá acontecendo com ele? Eu não sei Eu tô falando Eu tô falando Ele falou Pera, tem carne que tem nele Pô Tá falando Olha lá Que foda Eu não fiz nada Eu não fiz nada Sua noiva que... Ele tá falando O que que aconteceu? Um beliscãozinho Quem aqui tem o beliscão? Acho que é na cadeira Vamos fazer o seguinte então Só muda de lugar aqui Com ele por gentileza Pode mudar? Isso Pode sentar ali por gentileza Mas ali vai ser fácil dar o beliscão Não, só pra ver... É que é a cadeira, né André? É... Só pra não ter problema Qualquer coisa Se for na cadeira Você avisa a gente, tá? Eu vou ficar longe Fica tranquilo Mas mudou a cadeira? Não entendi Eu acho que foi... Agora foi É... Eu posso ficar assim? O que que você acha disso? Eu não lançar beliscana aí? Não... Nunca vi isso E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vira o próximo vídeo E aí?